31 de outubro de 2000, o Matheus está fazendo uma tela aqui, está rolando a exposição dele, a primeira, graças a Deus, de muitos, né? Lá na FAMETRO, graças ao professor Bruno Joy e principalmente a Luciana, que é a esposa dele, foi ela que localizou a gente e através dela o professor, a esposa dela, viu e ficou encantado e pronto. Ele era o responsável por essa parte de pintura, de arte no evento da FAMETRO, foi maravilhoso. E Matheus está aqui perto de terminar, né Matheus? Um trenzão, mais um cargueiro, né Matheus? É muito importante, Matheus, é muito bom ver você com essa preocupação de mostrar o valor que tem o transporte sobre trilhos, né Matheus? Você já até me falou algumas vezes, né Matheus? É isso que diminui as quantidades de caminhões, né? Ah, sem dúvida, Matheus, isso é muito importante. E olha, Matheus, mais trens, Matheus... E eles são grandes caminhos no mundo. Exato, Matheus, o mais trens, Matheus, o mais trens significa o que, Matheus? Menos caminhões, né, na estrada. E menos poluição, né Matheus? Menos poluentes, exatamente, na estrada. Você está certo, meu filho? Você está certo? Certíssimo, como sempre. Certo? Parabéns, viu Matheus? Não é só que única, e isso tem mais vantagens, que isso diminui a quantidade de tantos caminhoneiros, né? Eu peguei vários, é um pouco, né? Um, dois, quatro, oito. É só, Matheus, ter mais trens transportando carga, porque carga tem demais pra todo lado, o país é muito grande. O Brasil estivesse aqui, é, entre o sul lá, passando, é um trem que vai até o, aqui via do Pacífico, até o Atlantico, é aquele país. E no outro lado tem um trem levando a agricultura aqui, aqui no Atlantico, lá na Colômbia, até o Brasil. Um, agora eu já entendi, você sabe que Colômbia é... Precisamente, somente o transporte de carro. Ah, é que ele viu que Colômbia é o único país da América do Sul, né Matheus? Que, né Matheus, tem os dois oceanos, né Matheus? Tem Matheus, que é banhado pelos dois oceanos. Ah, Matheus, tem costas do Pacífico e do Atlantico. São dos ferrovisos, que maiores do Brasil. Aí ele viu aí, legal, né Matheus? Parabéns, mais uma vez. Que saia de fora do seu país, até o Pacífico, para trazer essas economias dos navios que não podem adressar o Panamá, até esse meu plano. Ah, esse meu... Ah, mas você precisa ser presidente para isso? Não, o presidente não faz isso, é. Ele deu a bronca agora, tá bom. Obrigado, Matheus. Só quer saber de... Tá bom.